A masturbação pode atrair obsessores e iniciar processos de vampirização de energia por parte desses obsessores? Vamos entender então essa questão da masturbação sob a ótica espírita. Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Elis Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Quando nós falamos de masturbação, pessoal, nós estamos falando da busca do prazer pelo próprio indivíduo. Antes do cristianismo, ela era tida como algo natural, porém, quando o cristianismo passou a ser usado como um meio de controle social, a masturbação, assim como toda a sexualidade, foram reprimidas. Durante muitos séculos, pessoal, a masturbação era vista, inclusive, como algo nocivo à saúde. Porém, no início do século XX, através de estudos realizados como os estudos de Freud, por exemplo, nos apresentaram várias novas linhas de pensamento que nos levaram a uma visão diferente em relação à masturbação. A opinião atual da comunidade médica é de que se masturbar é natural e é saudável em todas as idades e sexos. Mas em algumas pessoas que já têm a tendência da compulsão, ela pode se tornar um comportamento sexual compulsivo. E é aqui que nós vamos explorar, então, esse assunto hoje, sempre levando em conta aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, em primeiro lugar, o Espiritismo não trata especificamente sobre a masturbação, pois a doutrina não tem por finalidade ditar regras morais. Esse não é o intuito realmente do Espiritismo. E nós não podemos aqui cravar uma opinião sobre a masturbação, se ela é nociva ou não, pelo ponto de vista espiritual. Mas nós sabemos, né, pessoal, por outro lado, que essa é uma necessidade física do corpo físico em que aquele Espírito está encarnado. Então, às vezes, é completamente plausível a gente entender, sim, que a masturbação como um meio de relaxamento, digamos assim, em relação às forças e energias libidinosas, é algo válido. Óbvio que Espíritos mais evoluídos não se prendem tanto aos instintos da matéria. Isso já é óbvio para todo mundo. Mas a maioria das pessoas reencarnadas no planeta de provas e expiações, um planeta material, que é o caso do nosso, apresentam, sim, necessidades materiais. Essas necessidades surgem e, claro, aos poucos nós temos que ir estudando para evoluir e não nos prendermos tanto assim, então, a essas necessidades do corpo físico. Mas nós temos que ficar atentos aqui a duas questões, viu, pessoal? Uma é a questão do pensamento gerado durante a masturbação e a questão do comportamento sexual compulsivo, que seria mais ou menos como um vício. E nós temos que entender, pessoal, que todos nós somos um reservatório de energia sexual. E a energia sexual, ela é criadora. A energia sexual é a energia mais poderosa do Espírito, pois ela é a energia da criatividade. Ela é a energia da criação. É a mesma que você pode utilizar para ter uma relação sexual, por exemplo, ou para dar criatividade a um trabalho artístico, entre muitas outras situações. Falando, então, em prazer sexual, quando você emite essa energia em uma relação sexual com amor, com companheirismo, essa energia sexual não atrai obsessores. Ou quando você se masturba sem a compulsão, ou os pensamentos ruins, os pensamentos egoístas, ela também não irá atrair os obsessores. Mas note, a masturbação geralmente é acompanhada de quadros mentais, quadros mentais que a pessoa cria para formar aquele ambiente da busca, então, do prazer. E é aí que pode estar o problema da masturbação. Os quadros mentais criados pela pessoa ao se masturbar. Porque note, pessoal, o obsessor não está preocupado com o ato em si, mas ele é atraído pelo padrão de pensamento. Então, a pessoa se masturba criando quadros mentais, por exemplo, de violência, de maldade, de infidelidade ao companheiro ou ao companheiro. Isso irá, sim, atrair os obsessores que, por acreditarem que também têm as necessidades físicas, no caso do prazer sexual, ele acaba ficando sempre, então, ao lado dessa pessoa para vampirizar a energia sexual dela. E sempre que ele quer isso, que ele necessita demais, ele cria, então, os quadros mentais na mente do obsediado por ele, que vai fazer, então, com que essa pessoa se masturbe várias e várias vezes por dia, sempre. Ao mesmo tempo em que a pessoa tem, então, esse prazer que já passou a ser ilusório. Por isso, então, muitas vezes, essa prática da masturbação é iniciada por um obsessor e não pelo encarnado. O obsessor, pessoal, sempre terá aquilo que ele quer, a energia sexual daquela pessoa. E aí, então, nós temos o triste quadro do comportamento sexual compulsivo. A pessoa acaba virando um escravo da masturbação, que, na verdade, é uma escravidão criada por esses obsessores que a própria pessoa traiu através do padrão de pensamentos. E claro que esses obsessores, eles acabam que irão atuar em toda a reencarnação da pessoa e não apenas no sentido da masturbação. Esse obsessor vai tentar várias vezes e vai conseguir influenciar o obsediado para que ele faça aquilo que ele, o obsessor, quer. Bom, pessoal, mas a masturbação, ela envolve, então, o desejo, a imaginação e a liberação de energia. O desejo, seja ele qual for, é uma característica do nosso estado evolutivo. Não há nada errado com isso, viu, pessoal, com essas forças. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que elas são forças ligadas à matéria. E nós somos espíritos reencarnados em busca de evolução. E a evolução se dá à medida em que nós vamos nos distanciando. Aos poucos, claro, sempre aos poucos, a mudança nunca vem de uma hora para a outra. Mas, à medida, então, que nós vamos nos distanciando dessas necessidades materiais densas. Esses espíritos desencarnados, viciados em sexo, então, eles buscam a companhia dos encarnados que compartilham dos mesmos desejos. Então, pessoal, é preciso que se diga que não há nada de errado com a masturbação. O real problema é o desequilíbrio, tá? Ela não deveria ser algo recreativo apenas. Ela deveria, sim, ser uma forma de alívio, então, da tensão em certos momentos. O desejo sexual, né, pessoal, como já foi dito aqui hoje, envolve uma energia criadora muito intensa. E se masturbar de maneira descontrolada acaba por desperdiçar essa energia criadora poderosa. Por outro lado, nós temos os jovens, né, lá na adolescência, que tem muita energia acumulada. Então, essa energia precisa ser aliviada. Então, que ela seja aliviada, que um dos meios para que ela possa ser aliviada seja, então, a masturbação, né? Pois energia reprimida pode, sim, causar problemas psíquicos. E, sendo assim, pessoal, temos que ter a consciência, claro, de que somos espíritos reencarnados, rodeados pelas mais variadas fontes de energia. E, durante a nossa jornada, a nossa caminhada, através das reencarnações aqui no planeta Terra, acabamos nos aproximando de forças benéficas e de outras não tão boas assim. Orai e vigiai. Vigiar os pensamentos, as palavras e as atitudes. Esse é o caminho para que você evolua. Esse é o caminho até a sua reforma íntima. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.